Música 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 Deixa as fraldas ao vento E vem Dançar E Vem Dançar Hoje é Sexta-feira de dia Hoje é Sexta-feira Oi Eu tô aqui nova com a Célia e aqui eu encontrei Uma ave bem diferente Que eu vou mostrar nesse vídeo Que é o Carão Essas aves são muito interessantes Já que elas são os únicos representantes Não só de seu gênero Quanto também de sua família Seu nome científico Sendo Aramos Guarauna Onde Aramos vem do grego Aramos, um tipo de garça Que foi citado por Exíquios E Guarauna é o nome Tupi Que designa essa espécie de ave Algo interessante de sua identificação É de uma confusão que ocorre devido a sua morfologia Devido ao seu bico Que é fino e comprido Muitos as confundem com Curicacas e Tapicurus E tem o bico também fino e comprido Essas duas espécies que citei Usem seus bicos para extrair da terra fofa Vermes ou insetos para sua alimentação Para quem tiver interesse nessas duas aves E deixar na descrição links para os meus vídeos sobre elas Embora o Carão Tenha semelhança física Em sua identificação são, na verdade Mais próximos das Saracuras Mas que são ao menos morfologicamente Relativamente diferentes No canal também tenho vídeos com Saracuras Deixarei o link na descrição No caso A Saracura e o Carão Compartilham da mesma ordem Bruiformes Por conta disso O Carão também pode levar o nome De Saracurão Devido a Saracuras Outra coisa interessante da identificação do Carão Vem do fato de que Apesar de ser o único representante Da sua família e gênero Essa espécie possui quatro subespécies Tendo Aramos Guarauna Guarauna Que ocorre na América do Sul Exceto no oeste da Cordilheira dos Andes E no extremo sul do continente Élecos Que ocorre nas ilhas de São Domingos e Porto Rico Dólusos Que ocorre no sudoeste do México até o Panamá E Pictos Que ocorre na Flórida, Cuba e Jamaica O Carão tem um comportamento bem interessante Onde usa de seu bico fino e comprido Para conseguir capturar aruás Que são a sua principal forma de alimentação Eles não chegam a mergulhar na água Mas normalmente ficam em lagos ou rios Que tem a sua água à altura de sua barriga Onde caçam pelos aruás Uma observação que tive É de que pela região do Riacho Grande Alto Alto da Serra Houve um aparecimento e aumento de aruás Com esse aumento Também houve um aumento do Carão pela região Por causa desse comportamento de alimentação Há um dito de habitantes da Amazônia Que diz que ao se escutar o canto de um Carão O nível da água não subirá mais O canto do Carão É marcado por um grito mais longo Seguido de três sons mais curtos Além de ser presente no dito popular O Carão também é presente em outras áreas da cultura Como por exemplo em músicas Como a Ciranda Do folclore amazonense Ou na música Pássaro Carão De José Marcolino e Luiz Gonzaga Música 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 Música